Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Caso você esteja interessado em aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato conosco. Preços acessíveis. E hoje vamos para mais uma dica de inglês. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para right. Right significa certo. Repita os termos em inglês. Precise, exact, accurate. Suitable, proper, true. Correct, legitimate, straight. Word perfect. You've outdone yourself. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Dê um like, se inscreva no nosso canal. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente. See you next video. Keep studying English. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.